Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Vamos lá, meninas. Estava aí caindo aí minha internet, mas vamos lá. Tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao Ateliê Rossinoli. Vamos lá, meninas. Sejam todas bem-vindas. Meu nome é Regina. Estou aqui no meu ateliê Rossinoli. Vamos lá, meninas. Compartilhe, por favor. E hoje a gente vai ter uma aula bem legal aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá. Quem já está por aí? Boa noite, meninas. Vamos dar um oizinho aí, meninas. Vamos lá. Quem for entrando vai dando um oi. Vamos lá, meninas. Simone, Rosa, boa noite vocês. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês, meninas. Vamos lá. Hoje tem uma aula bem legalzinha aqui, hein? Quem tá aí? Vamos aprender essa maravilha aqui. Denise, Eloise, boa noite. Boa noite, Eloise, Denise. Vamos lá, meninas. Bora chamar as amigas. Joaninha Eteira, boa noite. Boa noite, Joaninha Eteira. Sempre aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada pela presença de todas vocês. Eri Gomes, Célia, Aparecida, boa noite, meninas. Patrícia. Boa noite a todas. Sejam todas muito bem-vindas. Vou mostrar aqui a peça para vocês, tá, meninas? E a gente já dá início a essa peça, tá bom? Olha só. Não é assim. Ela tem uma alcinha para a gente pendurar, uma necessária de viagem, tá, masculina. Mas ela também pode ser feita do mesmo jeito, é, num tecido feminino, tá? Pode ser feita, é, toda forrada. Eu fiz essa daqui, meninas, no tricoline. Eu estruturei tudo, tá? Para vocês verem que dá para ser feita. Mas a outra que eu vou estar fazendo aqui na live, ela não é, tá? Ela é no PVC, tá bom? Olha só. Certo, meninas? Olha. Ela vai com esse ganchinho, ó. Certo? Tô dando para ver de bitinho? Olha só. Vou tirar só esse daqui, colocar aqui de ladinho. Mas olha, ficando assim, meninas, olha. Certo? A pessoa pendura, ó. Certo? É bem interessante, né? Então, aqui, ó, dá para levar... Deixa eu abrir aqui ela, meninas. Ó, aqui a gente coloca... Não sei se tá dando para ver aqui a mesa, tá, tá. Olha. Aqui vai umas fotonetes, certo? Algodão, alguma coisinha de higiene mesmo. Exodorante. Exodorante, perfume. Olha. Essa barba, né? Olha. Cabe bastante coisa, meninas. Certo? É bem legal. Bem útil. Certo, meninas? Vamos dar início à nossa aula. Isso daqui eu vou deixar de lado, Lá, né? Porque toda hora eu vou ter que ficar abrindo. Certo, meninas? Vamos começar, meninas. Primeiramente, eu vou montar esse bolso aqui que contém um zíper. Tudo bem? As medidas eu vou deixar aí no final, tudo certinho, tá? Quando eu disser nas medidas que é o bolso de zíper e a telinha, já sabe que vai ser desse lado, no caso, que vai ter essa alça aqui, certo? Na hora da... Vamos lá, meninas. Voltamos. É, voltamos. Tá toda hora caindo, tá? Algum probleminha aqui na minha... Na minha internet. Mas vamos lá. É isso aí. A Denise falou que já sabe o que vai fazer pro namorado dela. É isso aí. Vamos lá, meninas. É muito legal, viu? É... Vamos dar início, tudo bem, meninas? Eu vou deixar ela aqui de lado, ó. Sempre quando fechar, tem que fechar primeiro essa parte aqui, tá? Ó, assim. E joga essa partezinha aqui, ó, pra trás. Ela é com dois zíper, tá, meninas? Ó, muito legal. Bom, a Laura vai ficar ali com ela. Qualquer coisa, depois eu mostro novamente. Vamos lá. Eu vou dar início ao bolso que tem zíper interno, tá bom, gente? A parte que tem um zíper interno. Cida, que bom que você chegou. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Vamos lá. Vou ligar aqui minha máquina, gente. Tá? Então, vamos lá. Eu tô usando aqui o nylon emborrachado, tá, meninas? Esse nylon aqui é o nylon emborrachado, tá? Ele serve pra fazer fogo. Aí pode colocar lá qualquer coisa molhado, que ele não vai lasar de jeito nenhum, tá bom? É o nylon emborrachado. Vamos lá. Hoje só dá um pouquinho de barulho aqui, certo? Merebo, boa noite. E a Cida tá falando que ela tá acabada, cansada, com fome o dia inteiro. Tá na rua e ninguém merece. Ó, meu Deus do céu. Coitada da Cida, meu Deus. Tá? Então tá que tá, né, Cida? Vamos lá, meninas. Mas fica por aí, viu? Sai daí, não. É... Olha, vamos lá. Vou pegar minha tela. Eu corto um pouco maior, tá, meninas? Vou cortar aqui um pouquinho maior. Ó, vou medir aqui. Mas depois eu vou deixar medir aí pra vocês, tá? A minha tela aqui, ela tá com trinta e seis centímetros, tá bom? Por... Deixa eu ver aqui. Por onze, tá? Essa aqui é do bolso, que vai o zíper aqui. Vamos lá. Então, é assim, ó. Vai ter que cortar uma vez no tecido principal, tá? Essa aqui é a parte de fora da minha bolsa. A gente corta aqui, ó. Vinte e seis centímetros por dezoito de altura, tá? Dezoito por vinte e seis. Tá? Duas vezes. Tá bom, meninas? São duas vezes no tecido principal. E uma vez no... Gente, o que é isso aí? É... Magnetado. Magnetado. Forro magnetado. Forro que me ajuda. Forro magnetado, tá? Também a mesma medida. Isso aqui é uma vez só, porque no outro vai esse forro aqui, tá, meninas? Então, é uma vez só. Vai estar tudo anotadinho lá pra vocês. Então, vamos lá. A gente reserva essa partezinha aqui e vamos passar aqui pro zíper, tá, meninas? A Vanessa, a Beth, elas estão falando aqui que é pra ser muito bonita. E a Beth perguntou qual que é a sua máquina. A minha máquina é a Mega Mac, tá? A Mega Mac, muito boa, viu, gente? Olha, eu peguei aqui meu viés, tá, ó. Esse viés aqui é só... A gente só dobra ele assim ao meio, pra encaixar pra... Depois pra mim colocar o zíper, tá bom? Olha, eu vou colocar aqui, ó. Tá? O meu nylon emborrachado. Minha máquina hoje tá meia estranha aqui, gente, porque eu acabei de trocar o pezinho aqui embaixo dela, viu? Então, ela fica dando uns franquinhos assim. Até ela se ar a pecinha, ela vai ficar dando uns franquinhos. Lívia e Aninha, boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Valéria, a gente já mostra a peça, tá bom? Ela faz bastante barulho, Beth. Essa daqui é bem barulhenta. Ela é bem barulhenta, viu, gente? Olha só. Tá dando assim, viu, gente? Olha só. E aí, eu vou colocar aqui o meu zíper, tá, meninas? Ó. Meu zíper tá bem maior do que o combinado, como diz, né? Mas tudo bem. Aninha, você não perdeu nada. A gente começou agora. Começamos agora, viu, Aninha? Aninha que tá perguntando, não é a Aninha. Não perdeu nadinha. É. A gente tá começando agora. Não vai ter que extra-secular. É. Olha só. Vou colocar o viés aqui nessa parte aqui de cima, tá, gente? E aí, vai encaixar aqui, ó, também, tá? Vou passar o viés aqui. A Zuda, a Lilian, a Cristina, estão todas aqui. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Lilian, você não perdeu muita coisa, não. A gente começou agora. Meninas, vamos compartilhar, tá bom? Já tinha um tempinho que a gente não fazia pecinhas assim. Eu acho que a gente não fazia o viés aqui, né? Eu acho que pra semana que vem vai ter uma novidade muito boa aí pra vocês, hein? Estamos nos programando, hein? Isso. Estamos aqui numa aceleração total aqui pra poder mostrar umas coisas bem legais aqui pra vocês. Viu, meninas? Estamos aqui em uma reforma do outro lado aqui do meu ateliê. Vou ter uma nova parceria, muito boa. Mas vamos lá. A Lúcia Helena. Boa noite. Boa noite, Lúcia. E não, você não chegou atrasada. Começamos agora. Não, meninas. Vocês estão aí. Estão dentro do horário ainda. Eu entrei também um pouquinho atrasada aqui por conta do meu aparelho aqui que tá dando cobradinha, mas eu sou uma hora que não caia mais, né? Agora não cai, que eu tô usando internet do celular. Agora não cai. Não, não cai? Não. Bom, aí eu vou passar aqui o meu cursor, tá, gente? Ó, vai ficar assim, certo, ó? Certo? Então, assim, eu vou reservar agora essa partezinha aqui, certo? Que depois eu tenho que colocar nesta... Vou colocar tudo junto aqui, tá, meninas? Depois eu vou arredondar os cantinhos. Vou pegar aqui minha tela, tá? Aquela tela de início que eu falei a medida. Mas depois eu vou deixar tudo anotado direitinho aí pra vocês. Vou pegar de novo aqui, ó, o meu viés, tá? Esse viés é aquele que só dobra assim, ó, ele já vinca, tá? Vou passar aqui, ó. Vou passar ele aqui na minha tela volei. A Lúcia, ela tá perguntando que material que você tá usando. Tô usando o... Tô usando o... Peraí, 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 só um minutinho. Tô usando o PVC. Tô usando o nylon emborrachado pra forro. O... Magnetado. O forro magnetado, tá? Eu acho que é só isso. E a tela volei, né, meninas? O que é mais? Cursor e zíper. Cursor e zíper, tá, gente? É só isso mesmo. Isso aí. Mas eu vou deixar todo o material que eu tô utilizando aqui. Eu vou deixar anotado pra vocês, tá bom? Olha, passei. Certo, ó? Ficou assim. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou achar aqui primeiro que o meio, tá, gente? O meio dessa telinha. Uma vincada aqui, né? Ó. Assim. Certo? Vinquei. Porque aqui eu vou ter que passar uma costura, certo? E vou achar o meio também, de onde eu coloquei aqui meu zíper, viu? Vamos ver se eu quiser marcar aqui. A Cláudia Almeida. Boa noite. É a primeira vez dela. Seja muito, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, viu, Cláudia? Olha, mas vou marcar aqui o meio também. Olha, marcou, ó. Marcou que tem o meio aqui e tal. E agora, eu vou colocar a tela. Olha, vê se vai dar pra ver direitinho. Fala se vai dar pra ver direitinho aí, né? Tá bom. Ó. Vou colocar ele aqui no meio, onde eu vim ver. A tela e o meu tecido, tá, gente? Olha. Tá dando pra ver. Tá dando pra ver direitinho? Sim. Aí, deixa eu mostrar a peça. Porque ele tá terminando, você vai passar a costura aqui. Ó. Vou passar uma costura aqui, tá, meninas? Vou mostrar a peça pra quem pediu. Olha só. A peça é essa. Olha. Certo? Dá pra ver. Uma necessaire masculina. Uma necessaire masculina pra pedir os namorados, tá, meninas? Perfeito. Olha só. Ó. Aqui. Certo? Pode ver? Cabe muita coisa. Cabe bastante coisa, viu, meninas? A gente pensa que ela é pequenininha. É, mas não, meninas. Cabe uma maquininha de barbear. Cabe uma maquininha, cabe creme, certo? Bastante coisa. Olha só. Aqui, peça barba. Cabe, enfim. Não tem as peças. Muita coisa aí que os homens gostam hoje em dia de tá também, né, meninas? Tô no perfumado, aí, né? É uma boa, bom presente, né? Você coloca aqui um perfume, dá aí pro seu amado, ó. Hum, coisa boa, hein? A Ana Paula, Ana Paula, dá pra fazer no tricoline, sim. A gente acabou de mostrar, né? Gente, essa daqui foi feita no tricoline, ó. Não sei se dá pra ver ao certo aí o tecido, ó. Mas é tricoline, tá? Eu estruturei com manta, viu, R1 aqui, ó. Tá todo na manta, R1. Todo quiltado, é uma tela C, né? Uma tela C eu fiz reto aqui, certo, ó. De 3 centímetros aqui, ó, de distância, viu? Certo? A Josemar na roda tá falando assim. Cheguei atrasada. Hoje o nível da minha filha é Laís. Hoje ela faz 3 aninhos. Viva! Parabéns pra ela. Deus abençoe. Um beijo! Qual que é o nome? Deixa eu achar aqui. Laís. Laís? Nossa, que nome lindo. Laís. Parabéns, Laís. Um beijo aqui no Ateliê Rossione pra você. A Ana Paula, assim, essa peça tem vivo. Tem, ela tem vivo. Mas se não quiser colocar, não precisa colocar, tá, gente? Se vocês não quiser, eu não coloco nessa daqui pra vocês verem. Essa daqui tem, ó. Tem o vivo. Essa daqui tem o vivo, tá? Mas se depender do andamento aí, se vocês quiserem eu coloco, se não, não. Vai falando quem quer com o vivo, quem quer sem. Aí a dona Adinha tem o vivo. É bom ela ter pra dar aquela estruturada na peça, né? Mas se não quiser, também não precisa. A vossa Helena falou assim, perfeita e linda a peça. Bem inaugurada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma peça super especial. Isso aí, deixa eu botar na caminha daqui pra mim também. Fora também isso de desnamorado, de desnambar, de desprezentear com a pessoa. Homem que tem, ela afasta a terra, vai adorar. Vai, é um mais aqui, viu, gente? Aí o anjo falou aqui que é. O anjo o anjo tá por aqui, gente. Ele tá por aqui, né, gente? Isso aí. Então, ó, vou colocar ele aqui. Às vezes não é aqui, ó. Coloca, coloca o vivo. Mas o vivo é vida. É, o vivo é vida. O bichinho é trabalhoso. Ele é trabalhoso, né, gente? Mas fica, dá um toque na peça, né? É impressionante. Passei duas costuras ou três aqui, tá, meninas, ó? Tá? Pra ficar bem reforçado isso aqui, viu, ó? Essa divisória. A planeta do nascimento. Cheguei agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pra pendurar. Pra pendurar, tá? Pra deixar ela pendurada. Quem viaja aí, ó, põe ela na mala, chegou lá no hotel, pendura ela lá no banheiro. Pode deixar ela aberta. Com todos os produtos. Tá bom? E não cai nadinha. Vamos lá. Aqui eu vou passar uma costurinha aqui, tá, meninas, ó? Ela vai ficar larguinha mesmo, tá? Ela vai ficar bamba aqui, ó, tá? Vou passar agora aqui uma costurinha reta aqui. Eu vou virar aqui, tá, gente, ó? Ó, chegando aqui, ó. Vê se tá dando pra ver bonitinho aí, vai. Chegando aqui, ó. Se não der, eu tenho que pegar o seu bato um pouco mais próximo. Ó. Eu vou dobrar, gente, ó. Ó. Vou dobrar e vou chegar aqui na costura. Certo, ó? Vai fazer uma... Uma pensa aqui, ó. Tá, ó? E agora daqui pra lá eu vou virar pra lá. Pra lá, tá? É uma virada pra cá e uma pra lá. Tá. A Elisete, a Kátia, a Elci, boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Olha. Certo? Estou dando para ver? Olha. Um bolsinho e um bolsinho, certo? Fechou e vai fazer isso. Certo? Assim, olha. Agora eu vou colocar, olha, meu forro aqui, ó, magnetado na peça, tá, ó? Certo, ó? Coloquei duas vezes, na mesma medida, tá? Vou colocar o forro aqui. E vou passar, meninas, uma costurinha toda a volta só para segurar bem na peirinha, tá, meninas? A Lúcia falou que se a gente colocasse a câmera um pouquinho mais para o lado, acho que dá para ver melhor. Melhorou. A gente deu uma arrumadinha aqui. Melhorou? Ficou melhor para enxergar? Se quiser abaixar a câmera total aqui, para enxergar só a mesa, pode ser, né? Certo? Pode. Peraí, meninas. Vamos lá. E aí, meninas, ficou bom para vocês, tá? Acho que agora ficou legal. Ó, estou entregando aqui, meninas, ó, o forro imandado na minha... E aí, meninas, ó, o forro imandado na minha... Tá melhor assim? Melhor para ver, né? Tá bom. Melhorou aí, meninas? Ó, está assim. Ah, bem melhor. Melhorou? Bem melhor. Já está ótimo. Kátia, a gente vai deixar as medidas assim que terminar a nossa live, tá bom? Tá bom? Para lá, meninas, vamos entrar. Entrando, meninas, e compartilhando, por favor. A Célia, a Carla, boa noite. Boa noite a todos vocês, meninas. Olha, vai ficar assim, certo? Ó, meu foco, certo? E agora, eu venho com essa parte aqui que eu acabei de fazer, vou colocar ela também e vou costurar todo ao redor, tá, meninas? E o porco aqui maior mesmo, tá, ó? Que já é para a hora que a gente... Tem um espacinho aqui, né, gente, ó? Uma sobrinha aqui, para a hora que cortar, não ficar uma coisa certinha, certinha ali, tem uma sobra, né? Melhor ter uma sobrinha... Do que faltar. Do que pegar e faltar, né, gente? A Verônica amando, primeira vez assistindo. Nossa, é muito linda. É isso aí, Lúcia. Compartilhando, meninas, por favor. É isso aí, meninas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Meninas, ó, deixa eu mostrar aqui. Por que a minha máquina, às vezes, está dando uns tranquinhos, ó. Não sei se está dando para ver. Mas é que eu troquei essa pecinha hoje, ó, que é nova, então ela fica agarrando, tá, meninas? Viu para ver? Aqui? Esse aqui é bom que ele não corta o nosso plástico, ele não deixa picotar o nosso PVC, o nosso corino, né, meninas? A Kátia está perguntando qual o material. Olha, esse daqui, esse cinza aqui, ele é um nylon emborrachado, tá? Aqui é o magnetado, que eu não esqueço toda hora, mas tudo bem. E o PVC, tá? O corino, PVC, enfim. E a tela mola, hein? A peça que estamos fazendo hoje é uma necessária masculina. A gente já mostra novamente, tá bom? É isso aí. Ó, meninas, aí eu vou passar uma costurinha aqui novamente, tá? A Ana Maria está falando assim que ela já compartilhou lá em Portugal, é isso aí. Olha, que coisa mais boa. É isso aí, meninas. Mesmo, eu estou super ansiosa para divulgar uma coisa aqui muito boa aqui para vocês, viu? Mas ainda não tenho autorização, mas estou assim, sabe? Mega, mega, mega ansiosa para falar tudo entre vocês. Acho que já é uma semana que vem, acho que a gente já vai fazer uma live sobre essa novidade. Pois é. Estou aqui em cólicas. Contar tudo para vocês. Tudo bem, gente. Que vão amar, que vão amar. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Olha só, meninas, ficando assim, ó. Certo? Agora, eu vou refilar todo ao redor aqui. Tá, eu venho por este lado aqui, ó. Minha tesoura, assim, ela está uma coisa, assim, maravilhosa, tá, gente? Está cortando que é uma beleza. Está bem no gosto. Minha tesoura, assim, ela está uma coisa assim maravilhosa, tá, gente? Ai, que legal. É muito prazeroso, né, meninas, de a gente costurar, né? Por demais, dá conta, não é? A Cátia tentou mostrar o pezinho do troço da máquina. Chega aqui mais próximo, tá? Olha, meninas, deixa eu mostrar. É esse aqui, tá, gente, ó. É esse aqui, ele veio emborrachado. Quer ver? Eu vou mostrar o que é de ferrinho que eu troquei. Olha, gente, vem na máquina, gente, esse daqui, né? Mas eu coloco esse daqui pra gente poder costurar. É o... Tudo que é plástico, né, gente? Porque senão esses dentinhos aqui, eles arranham a nossa peça, né? Rasga o plástico. E essa pecinha aqui, vocês adaptando aí com o pezinho de etafon, é super seguro. Olha, eu acabei de costurar aqui, ó, o plástico, certo? Não danifica, olha. Não danifica mesmo, viu, gente? Ele é muito bom. Nossa, hoje na internet não tá bom. Não tá travando, hein, Mário? Não, puxa aqui. Nossa. Certo, meninas? Aí, feito esse lá, bastante. Mostra a peça. Tá vendo aí? Uhum. Tá vendo? Tá vendo? Tá. Olha só, meninas, é essa a peça aqui que a gente tá produzindo hoje, tá bom? Ó, tem dois zíperes, viu? Ela é pendurável, certo? Certo? Ó, essa parte aqui é a que a gente acabou de fazer, viu? Ó. Acabei bastante coisa. Essa daqui eu fiz no tricolinho, viu, gente? Tá, ó. Acabei bastante coisa. Olha, aqui tem dois bolsinhos. Esses dois bolsinhos que a gente acabou de fazer, certo? Olha, aqui tem uma partezinha aqui, ó. A Alessandra perguntou assim se a estampa, ela costura em qualquer máquina ou PVC? Costura em qualquer máquina? Costura. Se não for muitas camadas, tá? Se não for, né? Muita camada, ela vai costurar de boa mesmo. Ela vai... Aí é só você aumentar o número da sua agulha, tá? Você coloca uma agulha mais forte, mais grossa, a número 18. E ela vai costurar numa boa mesmo, tá bom? A gente está perguntando onde a gente comprou o prédio da máquina, a gente comprou no Brás. Eu compro lá no Brás, meninas, na loja. Poxa, a gente já mandou uma vez no grupo. A gente já mandou no grupo uma vez o nome dessa loja, viu? Que tem esse prédio. E entre as meninas, no grupo, que assim que acabar a live eu já coloco o nome da loja. Isso, a gente vai... Eu procuro nas conversas e coloco de novo. A gente reposta, né? Isso é 5 reais, ele é baratinho. É, a gente paga 5... Eu paguei 5 reais lá, tá? Nessa loja. Aí eu também, assim, gente, eu não sei. Eu chego lá, porque tem um monte de peça pendurada e eu só mostro o pezinho que eu quero, né? Ela fala que é contê, Larissa, é de 4... É, pezinha que tem 4... Ela fala pezinha de 4, ela fala isso. É, o que a moça fala é uma pecinha de 4, aí eu não sei lá, não sei se é algum código. Enfim, eu não sei. Mas, enfim, eu... Eu compro ele e ele é excelente, meninas, viu? Excelente mesmo. E é sempre bom a gente ter um a mais aí, porque geralmente eles quebram, viu? Eles racham, enfim. Eles vão ressecando, né? Eles ressecam, ó. Esse daqui mesmo, ó. Deixa eu tirar aqui. Não vou tirar o plástico, ele tá sujinho, então. Mas eu acho que dá pra ver. Ó, ele tá faltando uma tirinha aqui, ó. Ele ressecou. E aí ele acaba... Tá saindo, entendeu? Aí ele não puxa mais o tecido. Tá bom, meninas? Bom, agora eu vou pro outro bolso, que é com duas... Com duas telas, tá, meninas? Com dois bolsinhos de telas, tá? Deixa eu reservar essa partinha aqui. Tem uma tela que é mais estreita e uma mais larga, tá? Primeiro a gente vai fazer com a mais larga aqui, tá bom? Ó, aí... Por isso que eu falei que lá, gente, aquela outra parte era com o imantado, né? O forro imantado. Magnetado, gente. Perdão, magnetado. E esse daqui é com o nylon emborrachado, tá? Esse daqui. Vai ficar assim. Mas vamos lá. Eu vou passar um viés aqui, tá, gente? Ó, essa tela... Ela tem esse... Minha tela bolê aqui, ela tem... Eu cortei ela com 27, tá? Por 13. Vou passar aqui um viés nela. A Regiane Souza tá falando assim que o marido dela, ele é músico e que ele ia gostar exatamente do século talistão. Olha só que legal! Aquele lá é o tricolini. É, aquele lá é o tricolini, viu? É muito legal. É só estruturar, viu, gente? Eu estruturei ele com a manta R1, tá? E aí, ela ficou bem firme, né? Mas eu tive que colocar o vivo porque senão ela ia ficar meio... Depois ela perde, parece um rolejo, né? Do tecido, né? Ela perde. E aí, ela vai ficar molinha, no caso. Essa é o vivo. Por isso que eu coloquei, tá? Mas aqui no PVC, ele é bem durinho. Então, ele tem mais estrutura, né? A Cátia tá perguntando assim se pode ser bagum. Bagum? Pode. Pode ser sim. Ele é firme também, né? Pode ser sim. Olha, eu vou passar aqui na minha outra tela. Essa daqui, ela tem... Ela tem 28 por 12, viu, gente? Olha, eu vou passar aqui na minha outra tela. Tchau. Vamos lá. E aqui também, gente, ó. A gente vai fazer um brinco aqui. Vamos brincar aqui, ó, a minha tela. A Ilhanade. Boa noite. Seja bem-vindo, Ilhanade. Seja bem-vindo, Ilhanade. Olha. A gente brinca, certo, ó. Tá dando pra ver a mesa bonitinho aqui. A gente vai colocar uma tela sobre a outra, meninas, ó. Eu acho que eu cortei essa tela igual. Maior. Deixa eu ver se eu não tenho uma tela que é maior. Acho que não. Ela era pra ser um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu não guardei a minha tela por aqui. Deixa eu ver se eu não tenho uma tela por aí. Tela. Uma telinha preta maior que essa. Não vou ter que cortar uma maior. Não, aqui não tem não, não, não. Não. Peraí, meninas. Deixa eu cortar aqui, porque ela não poderia sair do mesmo tamanho. Ela tinha... Mas eu cortei uma maior. Eu acho que eu não sei. Acho que eu devo ter guardado ela. Deve ter guardado. Eu guardei a bem de toda a tela, gente. Porque ela não pode ser do mesmo tamanho. Ela tem que passar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, tá bom? Uma delas tem que ser maior. É. A de baixo aqui, ela tem que ser maior. Deixa eu cortar aqui. Peraí, meninas. Meninas, vamos compartilhar, porque a gente vem aqui com muito carinho, com muito amor e dedicação pra vocês e com vocês. Então, por favor, compartilha a nossa live, tá? Que é um especial e muito importante pra gente. Isso aí, meninas. Ó, vou cortar aqui. Eu acho que eu já coloquei a medida correta aí pra vocês. Eu acho, se eu não me engano, essa daqui é de 35, viu, meninas? Mas as medidas vão estar depois que terminar a live. Todas as medidas corretas. Isso. Vou lá, vou dar uma aí pra mim, por favor, pra ela não amassar. Eliane, boa noite. Ela falou que já compartilhou. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliane. Olha, meninas. Ela tem que passar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, viu? Essa daqui ela tem que dar certo na peça. E essa aqui tem que ser maior. Deixa eu passar um outro aqui. Nela. Outro viés, tá? Boa noite, meninas. Todas vocês, sejam todas bem-vindas, viu? Tchau. 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 E aí Olha só, meninas Aí eu vou vincar, tá? Essa daqui é o meio Eu cortei ela maior, tá? Ela vem ser maior mesmo Passando um pouquinho, ó Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá Tá, meninas? Ela é assim mesmo Vou passar aqui uma costurinha nela Isso eu vou passar em cima do que é pra você passar Viu, meninas? Ó, vou pegar aqui, ó Seu marro é emborrachado Vou dobrar aqui Vou pintar ele, ó Ao meio, certo? Vilma, a bola já vai passando por aqui só pra registrar Que ela acha o seu trabalho maravilhoso Mandou um beijo Ai, um beijo, Vilma Que felicidade, viu? Que felicidade mesmo Laura, a gente já mostra a peça, tá bom? Agora eu mostro, tá, Laura? Eu fico muito feliz, viu, meninas? De vocês estarem aí prestigiando essa aula, viu? Muito obrigada Muito obrigada mesmo Ó, vou colocar outra tela Ó, coloquei uma tela Sobre o meu nylon emborrachado Marquei Marquei aqui o meio, certo? Ó, agora eu vou vir Vou passar uma costura Vou descer essa costura até lá embaixo, tá bom? Vou subir a costura novamente Certo? A tela de baixo, ela fica rente aqui, tá, meninas? Ó, ela vai ficar rente E agora aqui, ó Eu vou juntar ela aqui Essa primeira tela De cima, né, ó Ela vai fazer assim Porque aqui a gente vai também fazer aquele Esse... Essa preguinha aqui, tá bom? Aí, você vai tirar um podcast cheio de São João Boa Vista Nossa, que coisa boa Que beleza, viu, meninas? Que beleza Olha, eu dobrei Virei pra cá, pra mim Fiz uma dobrinha, tá, ó Vou virar pra lá Essa aqui também E aí Vamos lá, meninas, compartilhando Márcia, a primeira vez aqui do Rio Grande do Sul Márcia, seja bem-vinda, Rio Grande do Sul, um beijo Pessoal do Rio Grande do Sul Olha só, meninas, então eu tô assim, certo? E aí agora a gente vai chegar aqui e vai colocar na nossa... Na nossa... Deixa eu puxar um pouquinho mesmo pra cá Pronto, agora sim Olha, meninas, coloquei sobre o meu... O meu descer, tá, ó Certo? E vou agora passar uma costurinha toda ao redor Deixa eu crampiar aqui pra ela não ficar escorregando Pessoal, tá, meninas? Pessoal do Rio Grande do Sul Ai, que lindo! Ai, que coração! Eu adora ver esses coraçãozinhos. Eu sou a camada desses coração, viu? Vou fazer uma parede de coração aqui pra mim. Vou mesmo. Acho lindo. Vou ver com efeito. Coraçãozinho. E a Cida. E o nosso café, hein, Cida? É. A Cida tá por aí. E a Cida. A Cida que me cobra o meu cafezinho, né, Cida? A gente tem que marcar, Cida. Ou você marca ou eu marco. Olha aí, decide aí. Tá acabando esse nosso café? Eu vou mostrar pra vocês. Só se você não pega pelo direito aqui a costurinha, pelo direito, a gente vai passar. Tem que passar beira a beirinha, tá? Tá, ó. E agora eu vou cortar aqui o excesso de plástico que eu tô passando, tá? Deixa eu ver se eu passei aqui um negócio sério, meninas. O que vocês estão achando pra nossa live, meninas? Tá legal. Tô tirando todo o excesso que tá aqui, tá, meninas? Olha. Certo? Ó. Ficando assim. Agora eu vou fazer aquele bolsinho, tá? Ó. Esse bolsinho aqui, tá? Arredondado. Um bolsinho arredondado. Com zíper. Olha. A gente vai usar de dois pedacinhos de tela. Essa tela aqui, ela tem doze, não. Onze por vinte. Eu cortei. Eu cortei um pouquinho maior, depois eu vou nevlar. Também. É... É... Vinte, no caso, por cinco centímetros, tá? Ó, de cima. Vou passar aqui um viés, tá, gente? Ó. Vou passar aqui um viés. Um vi um pouco daqui, comendo tapioca. Uhum. Comendo tapioca e bolo de cenoura. Ai, ai, ai. Ela tentou fazer uma tapioca aqui, mas deu certo. É, eu tentei. Tentou, né, Luana? É um projeto de tapioca isso aí. Nem projeto, né? Mas tá gostoso. Uhum. Não tinha minhas bocas d'água agora. Agora acabou. Ah, é, Luana? Tentou um pouco. Uhum. Muito bem. Olha, gente, preguei aqui nas duas partes, tá? Da minha tela, tá? E aí eu vou pegar meu zíper e vou colocar aqui, ó. E vou passar uma costura, tá, gente? A parte de cima e a parte aqui de baixo, tá? A gente vai mostrar a peça. Mostrar a peça? Mostro sim. Olha só, meninas. Pra fazer? Vou abrir. Certo, gente? Deixa eu só abrir ela aqui, ó. Tá? Ó, a gente tá fazendo esse bolsinho agora, tá, meninas? Esse aqui com telinha, tá? A gente acabou de fazer esses dois bolsinhos, né? A gente acabou de fazer esse daqui. Agora a gente tá produzindo esse aqui, tá? Mas é isso aí, ó. A peça é essa, certo? Só tem quatro bolsinhos aqui, ó. Certo? Ó, o curtinho, o cabelo aqui ficou, ó. Rolão. Presto barba. Aqui tem esse bolsinho aqui com zíper, ó. Certo? A Isabel Creus, a boa noite, meninas. Boa noite, meninas. A Aninha Eduardo tá falando assim, maravilhosa. Sou iniciante na cultura e na sublimação e vejo poucas opções para peças masculinas. Estou adorando. É isso aí, a gente vai estar sempre procurando produzir coisas masculinas, porque realmente... É, tem muita coisa. A gente vê muita coisa feminina, né? Muita bolsa, muito isso, aquilo necessário. E a gente esquece do lado masculino também, né? Que os homens também são muito vaidosos, né, meninas? A gente vai estar produzindo aqui umas bolsas, umas peças também masculinas aí, umas mochilas bem legal, viu? Pra vocês. Ó, vou pegar aqui meu zíper, coloco ele viradinho assim pra cima, tá? Ó, ele vai, o carrinho aqui do meu cursor. Vou colocar assim e vou passar aqui a costura, tá, meninas? Ó, minha tela em cima aqui. Ó. Vou passar uma costurinha aqui, lateralzinho. Ó, minha tela em cima. Boa noite. Marquei lindo e coloquei a peça linda. Ai, que bom. Olha só. Vai ficar assim, tá, meninas? Não falo que posso cortar aqui, mas eu cortando, pois não é onde vir. Faz. Faz, cortei. Vou pegar um cursor aqui. Passar aqui o cursor. Rosane, nós vamos deixar as medidas. É, vamos deixar. Assim que acabar a live, tá bom? Olha só, meninas. Vai ficar assim, certo? A gente vai deixar todas as medidas. Acabou a live, a gente vai ficar por aqui. Vai deixar as medidas. Vai poder ficar deixando aí as medidas pra vocês, tá, meninas? Aqui no nosso ateliê, Rosane, olha, nós temos diversas aulas, tá bom? Temos muitas aulas gratuitas. Olha só, meninas. Olha só, meninas. Eu cortei aqui, ó, um retângulo, né? Na medida de... Vamos lá. Aqui de 18 por 15, tá? Esse retângulo. E aí eu arredondei dois cantos deles, tá, ó. Dois cantos deles. Foi arredondado com novela de linha mesmo, tá, ó. Novelinha aqui de linha. A gente arredonda aqui o canto, certo? Ou pra quem tem, que tem a minha régua. Tem a minha régua. Ixi, não tem a minha régua pra ver. Mas, enfim, uma régua aí arredondada, viu, gente? É, nunca acho nada. O meu ateliê, né? Se eu filmar aqui um pedacinho pra vocês, vocês caem de costas. Ai, eu nem gosto, né? Esses dias nem tô ficando aqui embaixo. Tanta bagunça que tá aqui. Ah, mas o outro lado tá ficando muito bonito. É, o pessoal tá ficando maravilhoso. E é lá que a gente vai inaugurar alguma coisa bem legal pra vocês. Pode falar se quiser. Não, não falo, não vou falar também. Não vai falar. Na hora que eu falo, ela pode falar, ela não quer. Tá vendo, né, meninas? Agora vocês resolvam com ela aí. Não, deixa, deixa pra semana que vem. Elas vão ficar sabendo. Depois eu quero convidar as meninas pra tá vindo conhecer. Quem mora até, quando quiser. Quem estiver morando aqui na região de São Paulo. e quiser tá vindo aqui pra conhecer nossa novidade, mas pode, sinta-se convidados. Viu, meninas? Vem. Então, meninas, ó. Coloquei sobre o meu nylon emborrachado, tá? Aqui. Aí, agora eu vou refilar, tá, ó. A tesoura não está ajudando, mas tudo bem, né? Ela vai ser mais cega do que tudo. Certo? Ficou assim. Agora eu vou passar aqui, ó, ao redor um viés, tá bom? Se você estiver falando o nome, eu quero que eu deixe você falar o nome. Pra me autorizar a falar o nome? Eu autorizo você falar o nome. Ai, ai, ai. Eu até eu gravar... Ah, no final, deixa no final e eu falo. Eu vou falar a novidade no final pra vocês, menina. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que vocês vão amar, porque vai ter muita coisa boa. Vem por aí uma coisa muito boa. E a Serena falou que ela está com uma dúvida de qual ela gosta mais, tem a tela preta ou a branca. Pois é, né, menina? A gente fica, né? Por isso que eu voltei várias opções aqui. Eu vou fazer uma dessa depois, é, feminina, viu? Nesse mesmo estilo, feminina. Aí fica bem legal. É só pra dar um tecido, né? Não tem muito o que mudar, não. Mas eu vou estar fazendo e vou estar deixando aí pra vocês. Eu vou fazer uma live, vai, dela, né? Uma necessaire feminina. Apesar que já tem tantas necessaires, né, gente? Femininas. Mas... Sempre é bom ter mais uma. Mais um modelinho por aí. Olha, eu não gosto muito desse viés, porque ele não dá o tamanho que eu gosto, né? Mas, tudo bem. Olha só. Fica assim. Será que se é o outro viés, ela fica mais bonitinha. Tá, ó? Ficando assim, ó. Aí, agora, meninas, a gente vai pregar esse daqui aqui, ó. Certo, ó? Ele é assim, porque ele vai virar aqui pra cima, tá bom? Ele vira aqui pra cima e a gente prega ele. Vou marcar aqui o meio dele. Vai ter aqui o meio, ó. E aqui, eu vou colocar aqui bem no meio, ó. Assim. Vamos passar aqui uma costura. Vamos passar aqui. Olha só, fica assim, certo? Aí agora, vamos lá. Uma parte aqui, peraí, deixa eu ver. Acho que tem alguma besteira aqui, peraí. Ai, ai, ai. Está certo, não é? Essa parte aqui, não é? Não, ela deu um choque aqui. Essa parte é assim, essa é assim. Vai ficar assim, certo? Na hora que eu abrir, vocês estão dando para ver aí, ela vai ficar assim. Essa parte tem o zíper, certo? Mostra assim. Coloca essa de pente e isso. Isso, ela vai ficar assim, depois de montada, certo? Ela vai ficar dessa forma assim, tá? Agora, eu vou colocar aquela parte que vai o gancho aqui, tá, meninas? Vou reservar essa daqui e vou fazer a parte que vai o gancho. Ó. Tem esse aqui, certo? Que é plástico. E tem esse aqui que é de metal, tá, gente? Olha, gente, ó. Ah, esse aqui a gente comprou na onde, Luan, nesse? Na... Deixa eu lembrar. Gente, esqueci o nome da loja aqui. Ai, o Luan vai tentar lembrar ali. Deixa eu lembrar. E aí, ó. Tem esse lá. Foi do lado onde eu te convosqueci. Não, indo lá para trás. Indo lá para a Japa. Ah, tá. Lembrei, só fui de nome. Pergunta lá para o Marcio. Você me lembra. Olha, a gente comprou essas ferragens aqui. O nome daquela casa. Mas enfim Deixa eu ver aqui Olha meninas, o meu molde é esse Eu vou estar deixando o molde Desse daqui, tá? Pra vocês Eu vou ver se eu consigo deixar ele em tamanho natural Pra você só imprimir ele, tá bom? Vou ver se eu consigo Mas em todo caso eu vou deixar a medida Dele certinha Deixa os desenhos Como a gente viu, deixar Marval, gente Que a gente encontra essas pecinhas aqui Viu, ó Na Marval Tá? Não me lembro o valor que faz um tempinho Já que eu comprei, mas Não é muito caro não, tá? Na Marval Ó, vamos ver aqui Que tamanho que ele tem Eu cortei aqui um retângulo de 11 11 por 18 Tá? 11 por 18 Vamos lá Eu vou fazer aqui, ó Uma argolinha Pra segurar O meu gancho Tá bom? Vou fazer aqui uma Uma alcinha, né? Um... 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 Meninas, ó Eu dobrei, certo? Dobrei aqui, achei o meio Aí eu coloco Eu viro uma parte maior Aqui por cima E vou passar aqui uma costura, tá? Eu cortei aqui maior, meninas Mas vai ter que cortar ele Vai ficar bem pequenininho, viu? Mania aqui De cortar as coisas grandes mesmo Bem maior que o combinado Vamos ver Meninas, beijo Boa noite Maninha Boa noite Boa noite, maninha Olha só, a gente vai ficar assim, certo? Vou passar Não, não vou passar Vou reservar essa parte Para eu E minha doidura aqui, ó Esse aqui é um nylon 600, tá, gente? E aqui é o meu tecido principal Certo, ó Eu fiz aqui, gente Eu não sei se estou dando para ver aí a caneta Eu fiz o desenho, certo? Para eu não saber onde é que eu tenho que passar o meu costuro E aqui, gente, ó Vou deixar ele aqui, certo? Ó Vou centralizar aqui, ó No meu desenho Que eu fiz A caneta Schirner falou Boa noite Que ela está adorando Boa noite Essa perragem Ai, que legal Então, gente Vocês encontram lá na Marval, viu? Isso aí Aqui Vou passar a costura aqui em cima do meu Da onde da risca que eu fiz, tá bom? Vou voltar aqui Boa noite Amém. Amém. Abre o corte, assim ó, bem distante, tá? Meio centímetro, certo? A Tainara, boa noite, Tainara. Boa noite, Tainara. Olha só, meninas. Vai ficar assim, ó. Certo? Ó. Vai ficar assim. E agora eu vou rebater aqui, certo, meninas? Ó. As meninas estão pedindo pra mostrar a peça. Vou mostrar. Só um minutinho, gente. Só rebater essa peça pra mostrar pra vocês. Ficando assim, certo, meninas? O meu lado, agora eu tenho que colocar o lado aqui do zíper. Vou fazer uma... Ah, eu já tenho aqui uma marcaçãozinha. Aqui, ó. Meu pique, aí eu vou dobrar esse aqui, ó, ao meio. Certo? Passa um piquezinho bem vindo aqui, ó. Tá? E vou colocar aqui, ó. Tá? E vou colocar aqui, ó. O lado do nylon seiscentes, que é pra cá, pra peça, tá? Ó, pique com pique aqui, ó. Certo? E vou passar aqui uma costurinha. Sim, nós estamos usando o PVC, o nylon borrachado e o magnetado. O magnetado, pô, magnetado, tá? E a tela rola aí. Olha só, meninas, tá? Ficando assim. Certo? Eu gosto de sempre fazer ficando. Certo? Agora, meninas, eu vou colocar o vivo, tá? Vou mostrar aqui a peça, né? Olha só a peça. Ó, certo? Acabei de fazer essa parte aqui. Essa parte aqui eu deixei ela mais estreita nesse daqui, porque ele é menorzinho. Deixa eu ver. É, esse aqui é menorzinho. Aqui dali, como ele é mais larguinho, eu deixei um pouquinho mais larga aquela... Essa alcinha aqui, tá, meninas? Aí, conforme for a de vocês aí que vocês comprarem, tá bom? Aí, vocês deixam conforme, mas eu vou deixar a medida dela, tá? Ó. Ó. Certo, ó. Tá vendo? Olha só. Certinho, meninas. Ó. São quatro bolsinhas aqui. Dois bolsinhas na parte de cima. Zíper. Pode levantar ela. Ó. Certo? Ela vai ficar lá penduradinha, ó. Bem legal, né, meninas? Isso aí. Ó. Essa daqui tá no... Tricolino, viu, gente? Legal. Ó. Vou sempre deixar aqui na ordem, porque senão eu vou acabar me perdendo. Ó. Deixa eu pegar aqui meu vivo. Vou usar o vivo aqui, tá, gente? Ó. O branco, tá? Deixa eu pegar um pedacinho de nylon sessenta, pra fazer um... Ó. Só um pedacinho, viu, gente? Ó. A gente vai utilizar dois quadradinhos pra dar o acabamento aqui no nosso vivo, viu? Ó. Tá bom? Dois pedacinho. E embaixo. Essa aqui, ó. Certo? Dá uma setadinha no meio desse pedacinho aqui. Ó. Aqui tem... Já tem um piquezinho aqui, tá, gente? Ó. Eu vou colocar assim e vou passar uma costurinha aqui pra segurar no lugar. Vou pegar aqui meu vivo e vou começar a colocar ele, ó. Essa parte mais gordinha aqui, ó, do vivo, fica sempre pro lado de dentro da peça, tá bom? Tá,market. Tá, aí, Ony Costa. Boa noite, Seja bem-vinda! Boa noite, Ony Costa. Seja bem-vinda! Boa noite, Ony Costa. Seja bem-vinda. Boa noite, Ony Costa. Seja bem-vinda. Vocês vão chegando vivo bem pertinho aqui nessas curvas, viu, gente? Ó, bem a para aqui, tá? Deita essa parte aqui pra baixo, tá, gente? Essa parte aqui é como se fosse um triângulo, né, gente? Gente, ó, é um triângulo, né, que ele dá mais ou menos uma curvinha aqui, só, leve curvinha, tá? Mas eu vou deixar lá o desenho pra vocês, viu? Tchau. 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 Você tá perguntando qual é a sua máquina? A minha máquina é uma Mega Mac. Mega Mac, tá, gente? Daí eu viro aqui, ó, aquele tecidinho, tá, gente? Pra cobrir aqui o vivo, pra dar o acabamento. Essa aqui, a Sérgio tá perguntando assim se essa máquina é transporte ou é comum. É comum, viu? É a reta comum. Eu vi uma transporte dupla, né, Lara? A gente viu na casa de máquina lá em São Paulo, lá, e fiquei encantada com a gente. Ó, onde a gente comprou esse pezinho. É, lá vem de máquinas, mas que dor do meu braço. Lá vem de tudo, né? De tudo que vocês podem imaginar de máquina lá. Tem, gente, tem máquinas semi-novas lá também. Essa transporte duplo, excelente, eu amei ela. Onde eu chego lá, onde eu compro. Olha, meninas, ficando assim, tá, ó? E agora eu vou pra outra parte. Essa parte, então, ela fica assim, gente. Você sempre tem que lembrar que é a parte onde vai... Tá dando pra ver? Onde vai aqui do zíper, é onde vai essa parte aqui dessa alça, tá? Com essa aterragem aqui, tá bom? Esse gancho. E agora essa outra parte, deixa eu ver como ela vai ficar. Então, ela vai ficar assim. Então, meu bico, ele tem que ser colocado desse lado aqui, certo? Esse lado aqui, meu bico. Já tem um piquezinho lá. Vou colocar esse pedacinho de tecido aqui, certo? Vou costurar ele aqui. A gente, assim, é na canela mesmo, né, Regina? E olha que você voa. É. Pois é, né? Hum. Olha só, meninas. Aí eu vou colocar aqui de novo, aqui, meu bico, tá, ó? Aqui. Começo lá onde tem meu piquezinho, viu, meninas? Dá pra ver direitinho, olha aí. Meninas, eu fico perguntando aqui pra lá, né? Porque ela tá ali com o celular e ela vai vendo se tá dando pra ver aí pra vocês, tá bom? Tá dando pra ver direitinho. Que é muito um estio no vídeo e não consegui ver, né? É, não tá conseguindo ver, enfim, né? A costura. O que importa aqui é a costura pra mim, viu, gente? Sandra, boa noite. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marcia, boa noite. Marcia, boa noite. Marcia, boa noite, Marcia. Seja bem-vinda. Marcia, boa noite. Marcia, boa noite. Certo? Eu deveria ter colocado o vidro preto também, que iria estar legal. Certo? Então, é isso. Agora, vamos com essa parte aqui, que é a do folem, tá, gente? Esse é o principal. O forro, tá? É o nylon emborrachado. Tá bom? A minha questão é de dois cursores. Vamos lá. Vou pregar aqui o meu zíper, certo, meninas? Direito aqui, ó, do meu zíper. Vou virar direito com direito aqui, tá bom? Vou pregar. Michelle, boa noite. Cheguei agora. Pode mostrar até o que você está fazendo. Michelle, a gente já mostra, tá bom? A peça que estamos procurando hoje é o necessário masculino. Vou mostrar. Olha só, Michelle, é essa peça aqui, ó, viu? Não sei se vai dar pra ver, ó, direitinho. Certo, ó? Parede dos namorados, parede dos pais. Já serve, né, meninas? Olha só, muito legal, né? Então, tem esse bolsinho aqui com telinha. Olha só, quatro bolsinhos, ó, que tá vendo aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Acaba perfume, ó, certo? Desodorante Rolon, certo? Ó, cabe essa maquininha aqui de barbear e outros produtos aqui dentro, viu, meninas? Cabe muita coisa, tá? Eu não tinha mais coisa pra implementar ela, mas cabe bastante coisa, viu? E o gancho pra deixar ela pendurada, viu? É isso aí, Joaninha. É feira, é bem espaçosa. É bem espaçosa mesmo. Olha só. Ó, vou deixar ela pendurada. Vamos lá. Ó, vou pegar aqui meu forro, tá? Que eu tô usando nylon emborrachado. Vou colocar, ó, o direito dele sobre o direito aqui com o meu zíper. Tá, ó? Vou colocar assim. Vou fazer um sanduichinho aqui, no caso, assim, ó, do meu zíper, né? O zíper vai ficar aqui no meio. Então, eu vou passar aqui na costura, tá? Ó, vou pegar aqui no meio. A série é solta, mas é muito linda. Estou apaixonada, Deus abençoe. A série é solta, falou assim, mas é muito linda. Estou apaixonada, Deus abençoe. Ah, muito obrigada, viu? Tá, ó. Tá, ó. Voltando a falar do tecido que tinha caído. Tinha caído, gente, ó. Então, assim, é... Ele é excelente pra gente colocar... Fazer aquelas carteiras doleiras, né? Enfim, é excelente, gente. Ele é impermeável, tá? Ele não deixa de forma alguma passar água. Vocês podem colocar dentro da água, assim, ele não molha de forma alguma, tá? Vou estar produzindo outras peças aqui, pra vocês estarem vendo. Ele é excelente. Olha, gente, aí eu vou virar aqui, tá? Ó, tô fazendo aqui nem tô falando. Mas virei aqui, viu? Vou rebater esses itens. Esse canal aqui do meu zíper. Depois eu vou deixar todas as medidas lá pra vocês, tá? Se eu não me engano, é 65 por 6. Mas eu vou botar a venda aqui direitinho. A Ana Sampaio tá perguntando aqui, é... Qual que é o nosso nome? Nosso nome, é... Geralmente eu nunca falo aqui, né, meninas? Mas o meu nome é Regina, tá? O nome da minha filha é Larissa. Tá bom? E... E a gente é aqui do ateliê, Rossinoli. Que é o nosso sobrenome, Rossinoli. Vou pegar outra parte aqui, meninas. Ó, vou pegar outra partezinha, tá? Vou passar aqui uma costura novamente, ó. Vou deitar essa parte aqui, direito com direito do meu zíper aqui, novamente, tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A Patrícia tá perguntando assim Rê, onde encontrou esse fogo? Olha, na... A gente comprou ele na Japa É Japa, gente Que a gente fala Japa Porque a loja mesmo em si Ela é uma lojinha tão antiga que nem nome ela não tem Ela não tem uma fachada Mas é uma senhorinha japonesa Uma senhorinha mesmo, gente Bem velhinha lá, tá? Mas eu vou ver se eu deixo o endereço aqui pra vocês Mas encontra também na... Eurobras Na Eurobras Acho que na Tilon deve ter Na Tilon e na Abut Isso mesmo Agora vocês encontram Renata falando assim Não sei se você já tem Mas vou pedir Você já fez um porta maquiagem desse tipo? Que você tá fazendo? A gente tem uma... É... Nesse série de maquiagem box A gente fez um vídeo Dá uma olhadinha Vê se é mais ou menos o que você tá querendo É super interessante Nós temos uma bem grande Da Lara Uma que é mala, né? Aquela que é sua É Eu tenho uma mala, gente Que é porta maquiagem Eu tô pra fazer ela Mas eu vou deixar marcado aí Um dia aí direitinho aí Pra eu estar produzindo ela com vocês Mas a gente tem um vídeo Já de uma necessidade de maquiagem Dá uma olhadinha pra ver se você gosta Ela tira os bolsos de dentro, né Lara? É muito interessante ela, né? Ela é Tira as necessárias que tem dentro no braço Vou passar aqui, tá meninas? Virei pra cá, ó Tava assim, né? Virei assim, ó E agora eu vou rebater aqui, tá bom? Tá bom? A Flávia tá perguntando assim É preciso deixar margem de costura nessa peça? Não, o molde ele já vai com a margem de costura já, tá? As medidas que eu passei Já tá com margem já Vamos lá Vamos lá. É isso aí, Renato. Depois você dá uma olhadinha nos nossos vídeos. É nesse ser box de maquiagem. Vamos lá. Vamos lá. Não é que nem o cursor, tá, gente? Eu passo, ó, um daqui pra cá e outro daqui do meu lado direito pra esquerda e do esquerdo pra direita, tá bom? Olha só. E agora eu vou ligar aqui. Deixa eu passar até aqui pra vocês. Esse daqui, olha. Esse canal desse zíper aqui, ele tem 64, tá, gente? E cada tira dessa tem 6 centímetros. E essa parte aqui, que é o fundo da nossa valinha aqui, ela tem 19 por 11, tá? E aí, eu acho que vai dar. 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 Olá, meninas. A Renata tá falando assim que obrigada e que está adorando a gente. Gente que tá adorando, que é beleza de toda pra gente. E aí, meninas. Muito obrigada a vocês por estarem aí, viu? Muito obrigada mesmo. Olha, meninas. Olha, meninas. Coloquei assim. Coloquei assim, ó. Certo? E agora, eu vou colocar aqui o forrinho, tá bom? Ó, o direito do meu forro, com o direito do forro. Esse forro aí tem várias cores, né? Nossa, cada cor linda. Tem um rosa ali, que é uma maravilha, viu, gente? Coisa mais linda mesmo. Desse lado aqui, gente, eu vou rebater, tá bom? Vocês estão gostando da nossa aula? Vocês estão gostando? Falando aí, quem gostou, quem achou interessante, ficou alguma dúvida? Olha, meninas. Olha, meninas. Aí, eu vou pegar essa parte, vou pegar a parte aqui, ó, do tecido principal, com o tecido principal aqui, ó. Vou unir, tá bom? Depois, vou colocar o forrinho. Olha, meninas. Esse outro lado aqui, eu só vou passar uma costura, e aí eu não vou rebater, porque eu quero ver se ele vai bater com o meu vivo ali, tá bom? Se ele vai estar certinho ali com o meu vivo, tá? Então, eu vou rebater ele agora, porque se precisar ajustar, né, a gente já ajusta. A bandeira do Leia falou que está amando. Isso, isso, que bom. Ó, eu vou enrolar essa parte aqui, pra que minha parte ali do meu forrinho chegue até aqui, tá bom? Ó, enrolei. Vou colocar o direito com o direito aqui. Vou passar aqui uma costura. Esse forro aqui, meninas, é bom pra colocar em bolsa de neném, fazer aquela sujinha, linduinha, né? É ideal pra essas peças, que geralmente a gente coloca coisas molhadas, né? Então, ele é muito bom pra ele. Bom, meninas, então, aqui, ó, eu rebati esse lado aqui, ó. Esse lado aqui eu não vou rebater agora pra ver se vai encaixar no meu vivo agora, ao redor do meu vivo da peça, tá bom? Mas eu vou achar aqui o meio, ó, certo? Que daí depois eu tiro o clipe, a gente tem um trabalhinho, mas vamos ver se vai dando certo. Se precisar, a gente ajusta. Se faltar, a gente vai botar aqui uma emendinha, tá bom? Mas vamos lá, ó. A gente vai ver achar o meio aqui, ó, certo? A gente vai dobrar aqui, vai achar aqui o meio. Faz aqui um pique, ó. O pique saiu bem generoso, mas o que você tem? Ele põe generosidade aqui. Mas ele faz, é mãe. Rapaz, quase que eu corto a peça agora, quase que desdurso, quase que eu tenho que cortar outro pedacinho de tecido pra fazer. É um piquezinho. É um piquezinho, gente. Não faz doer o pique aqui não, tá? É quase... Estrunchei a peça agora. Faz aqui um piquezinho, tá, gente? Olha só o tamanho desse pique. Eu posso não ver. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Quando é lento, você trabalha com personalizados para bebês. Eu acho uma ideia. Ai, que bom. E sim, viu? Aí ela tá perguntando como é o nome. E ela tá falando do quê? Do quê? Forro. O nosso forro é o forro nylon emborrachado. O nylon emborrachado, gente. Olha só. Vou achar o meio, tá, dessa peça. Então, eu tô achando aqui, ó. Tá, gente? Ó, aqui. Agora eu vou encaixar, gente. Vou virar assim pra mim não me confundir, tá, gente? Não dá nada pra isso aqui pra mim não me confundir. Então, eu vou virar assim e depois eu desviro novamente, ó. Virei a peça assim. Vamos ver. Essa aqui é a tampa da minha peça, né? Porque ela tem essa parte aqui, certo? Então, aqui é a parte de trás, tá? E aqui é aquela partezinha da emenda aqui do vivo, né? E aqui já tem um piquezinho. E aí eu vou colocar a minha peça aqui no pique, certo? Ó. Coloco ela assim. Daí eu viro ela pra mim não me perder. E aí eu vou achar aqui meus piques. Nós queremos piquezinho em todos. Gente, tô sendo espalhado. Vou ter que comprar umas caixas. Vou ter que comprar um piquezinho onde ele está. Deixa eu achar aqui meu pique, tá? A Renata, acho que tá falando aqui que tá saindo baixo o som. Fala um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto, tá? Mas é que às vezes eu me empolgo eu própria aqui falando comigo mesmo, então não sai baixo o negócio aqui. Ó, vou colocar aqui, tá? E aí, gente, aí eu vou desvirar agora aqui minha peça, tá? Vou colocar ela todinha, duas vezes. Tá bom? Isso tá muito pra ver de bonitinho. Vamos ver se ele vai dar a volta aqui certinha, tá, gente? O folem agora, né? Não é isso danado aqui, vamos ver. Não é exato, ele dá certo aqui na peça, né? E aí, gente. E 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 Pede de novo e rebate Tá bom, gente? É Foi assim que eu, no caso, tô aprendendo no caso, né? Pra não me Perder nesse danado desse vídeo, né, gente? Porque é muito ruim quando ele não dá. Certo? É vivendo e aprendendo aí com vocês. E E E Tentando passar mais ou menos o que eu aprendo, tá, gente? Ó. Então, vamos lá. Agora, já rebati também esse lado aqui e esse lado já tava rebatido, tá? Agora, vamos lá. Tudo de novo. Vou colocar assim pra não me perder. Ó. Ó. Essa peça. Ela tem que ficar virada pra frente pra mim. Essa parte aqui onde é o terminal do meu vivo. Pra trás. Do lado aqui de trás, certo? Junto com o pique? Hã? Junto com o pique? É, o pique com o pique, ó. Aí eu viro pra lá, certo? Ó. Vou colocar aqui, ó. Pique com pique. E aí, deixa eu achar de novo aqui o meu pique, gente. Deixa eu achar de novo um pique aqui. Pra ver. Mas tô perdida com meus piques da vida. Mas é aqui, ó. Bem nesse meinho aqui. Vou colocar aqui, ó. Certo? Meu pique generoso. Bem generoso, por sinal. Agora eu vou virar minha peça. Avesso. Bora começar. Coloca essa partezinha pra dentro. É complicado, né, Romana? A Romana tá falando que é complicado, gente. Vocês tão achando? Não. E eu acho que essa parte do fôlego é sempre complicado. Muito bem, sim. Essa parte aqui é... Patrícia falou perfeita. Que a peça está ficando perfeita. Ah, que bom. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Andrew quebrou dinheiro. Um pouco de oliva, ela falou do outro lado. Ai, holgura. Patrick Cristiana знакомou por aqui este dinheiro enborrachado e alguma coisa, também adorou. As Sérvia falou assim, ele não tenha меня pensado em bancar umaなんだão fechada Na máquina alta Vou pegar aquela Aí eu não conheço Que máquina que é essa, gente? Eu não sei que máquina que é É que parece uma máquina que eu faço Uma coisa bruta mesmo Será que é aquela lá que a gente vê em São Paulo? Que fecha a bolsa, tudo? Não sei Olha, meninas, eu vou respirar aqui, tá? Pra mim tem que ir pro lado que eu tenho que colocar O outro lado, né? No caso Só pra eu ter uma noção, tá bom? Bom, eu vou fazer só Porque ela já tá ficando Certo? Né? Bom, ali agora Deixa eu ver Ela vai abrir Vou abrir aqui E assim, certo? Ela vai abrir assim, né? E Ela vai abrir assim, né? Então Essa parte Acho que você tem que Mexer um pouquinho no celular É que se eu sair daqui Tira do foco Da costura A mesma direção Olha, gente Os bolsinhos, eles seguem assim, ó Pra cima, certo? A boquinha deles tem que ser pra cima Conforme A da Dessa Dessa outra parte aqui, tá? A parte de cima, tá bom? Então Ela vai ser colocada assim Certo? Então Vamos lá Vai ser aqui Meu pique Com pique E aí eu vou Colocar aqui Certo? O pique Com pique Aqui Vamos lá A Lucilena Tá falando assim Se a Célia Tava falando Se é a máquina de braço Que ela quis dizer Ah Máquina de braço É aquela lá que tem Parece um pezinho Andando, né? Não? Não É aquela que você pergunta pra moça Nossa, que máquina é essa? Que tem um Assim, ela É grandona? Tem Ela tem Ai, como que eu posso dizer, gente? Não sei o nome daquilo Ela só tem aqui, ó Puxado isso aqui Ela não tem, tipo, a mesa Ah, tá Lembrei da máquina Isso Ela só tem um braço mesmo, né? Assim E aí dá pra Colocar vivo Dá pra colocar É Fazer fechamento Geral De bolsa Ela é bem Bem bruta Aquela máquina, né? Acho que eu nunca cheguei Não Acho que eu nunca cheguei até ela Ah, uma hora que você for comigo São Paulo Eu vou te mostrar Acho que agora vai ser bem difícil Doar ainda São Paulo comigo, né? Mas se eu... Não, vocês não me chamam de isso Ah, tá Hum, hum Ele foi sozinho Seu cubano Só ele vir aqui Estamos já na reta final, né? Isso aí Graças a Deus, né? Sim Parece que esse lado Tá largo Ou não? Deixa só eu verificar Acho que tá demorando a minha live, né, gente? Duas horas Vai fazer Vai ficar duas horas? Já Uau É uma pecinha até que demorada É, mas bem demoradinha, né, gente? Bastante detalhe, né? Deu certo? Deu Deu certo aqui A pregadora está aqui E agora eu vou começar a pregar, tá, gente? A Patrícia está falando assim Não está ao contrário? Essa parte que você colocou Não, depois ela vai ficar certa Depois desvira e fica certa É, depois eu vou desvirar e ela vai ficar certa Ó, é que eu deixei assim Pra mim poder eu própria entender, tá, gente? Ó, que ela é assim, ó, tá? Na hora que eu vou abrir ela, ó Tá? Essa parte aqui que está virada Ela vem pra frente Fica tudo normal É que daí, ó Eu vou colocar ela toda aqui no avesso, ó Aí fica tudo certo Ó Deixa eu colocar assim Ó Aí, ó Ela está certa aqui Aí ela está certa aqui Certo? Ó A Renata falou que a gente foi dar uma olhada Nas suas peças E são lindas Muito obrigada Muito obrigada, viu? Vou passar aqui, gente A Renata falou Vou dar uma olhada nas peças São lindas Ah, sim Muito obrigada, viu, Renata? Renata, né? Ok? Ok? Ok, ok Vamos lá. A Sheila falou que eu li a Alves, estava precisando aprender uma peça assim, obrigada. Ah, de nada, imagina. A gente tem que compartilhar sempre com vocês, né, gente? Vou trazer uma aqui, uma feminina, tá, gente? Uma mala, né, de viagem feminina. Vai ser bem interessante, tá? Não, uma mala não. Uma nécessaire... Ai, gente, como que é que fala? É uma mala, né, Rua? É a maior organizadora. Maquiagem, maquiagem. Que a Lara tem... De viagem, né? É. É muito interessante, vocês vão gostar. Porque ela tira daqui, ó, do meio aqui, ela tira as necessárias. Aí, lá na coluna dos namorados vai ser legal. Vai ser bom. Vai ser bem legal, gente. Produz aí, dá pro namorado, faz pra vender, oferece pras amigas. É muito legal, viu? Aqui, agora, é só passar o nosso viés, tá, ó? Aquele viés que dobra, só assim, ó. E já dá o acabamento, certo, ó? É só passar ele e a nossa necessária, ela já vai tá pronta. Deixa eu desvirar aqui pra mim ver como que ela ficou. Agora sim. Vai? Deu certo. Deu certo. Pode respirar. Tá todo mundo tenso. Essa parte é difícil. Porque a outra eu tive que ajustar bastante e foi o mesmo tamanho. Eu não sei o motivo, gente. O que acontece é que, às vezes, a gente tem que ajustar, às vezes, a gente tem que alterar o folem aqui. Eu não sei, viu? Ficando assim, ó. Acho que tem que dar um puxãozinho, ó. Certo, menina? Olha só. A Célia falou, fica emocionada. Eu não tenho nada em ver pessoas compartilhando o que sabe para ajudar os outros. O mundo precisa de pessoas assim. Creio que seja muito abençoada por Deus. Ai, muito obrigada, viu? A Célia. Célia. Célia, muito obrigada, Célia, pelas palavras, tá? A gente tem que compartilhar mesmo. Porque a gente, o pouco que a gente sabe, a gente tem que compartilhar com as pessoas, tá? Sempre, o que eu puder ajudar, o pouquinho que eu sei e o que eu puder passar para vocês, eu vou estar sempre passando, tá bom? Mas, olha, gente, é assim. Desculpa. Ó, e aí, aqui, agora é só a gente vir, a gente corta aqui essas rebarbinhas assim que passou, e vem aqui, ó, como o nosso acabamento, né? O nosso viés de acabamento, vai passar aqui, ó, todo ao redor, aqui e aqui também, e pronto. Já está pronta a nossa necessaire masculina, tá, gente? De viagem. É isso aí, gente. Eu não vou colocar, tá? Mas é isso. Ela, em si, essa necessaire é isso aqui, tá bom? Eu vou estar deixando todas as medidas direitinho, vou estar deixando o desenho, tá? O molde desse desenho aqui, ó, certinho ali para vocês, tá? Então, esse gancho aqui eu compro lá na Marval, tá, gente? Ela é bem baratinha, tá bom? Mas é uma peça bem legal aí para o dia dos namorados, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, gostado mesmo, tá bom? Porque eu produzi ela hoje, vou decoração aí para vocês, tá? As meninas estão adorando. Ai, que bom. Olha só. Então, ela vai ficar assim, né, gente, ó? Ela vai ficar assim, depois de prontinha, acabadinha, com o viés aqui dentro, né, ó? Por toda a volta. Ficou bem interessante. Eu gostei muito e espero que vocês também tenham gostado. A Renata falou que adorou e estará aqui na próxima. Oba! Que ótimo. Que ótimo. E na próxima aí vai ter a novidade da gente por aqui, tá, gente? Compareça todo mundo. Quero todos vocês aqui, tá bom? Vai ser uma live bem especial. A gente vai falar o nome. Oi? A gente vai falar o nome. Ai, não sei se eu já falo, gente, para vocês, tá? Eu acho que... É assim. A gente vai estar com uma parceria. A parceria vai ser a Larissa mesmo, a minha filha, tá? Ela vai estar aparecendo aqui na próxima live, tá bom? Ela vai ser minha parceira agora, de sublimação, tá bom, gente? E... O nome, né? O nome da nossa parceria aqui, né? A nossa nova parceira aqui, ela vai... Ela vai estar... Deixa eu falar o nome. Ateliê Sublimação Encantada, tá bom, gente? Porque vai ser encantadora as coisas que a gente vai estar produzindo, tá? Então, não percam a próxima live, se Deus quiser. Se a gente não fizer na quarta-feira essa live, vai ser muito especial. Com sorteio, tá, gente? É... A gente vai estar fazendo... Se eu não fizer ela na quarta-feira, porque a gente está aqui num processo, numa bagunça, se puder mostrar ali só um pedacinho, Juan. Não. Melhor não, né? Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor não, gente. Imensa aqui, tá? Então, a gente está aqui com o nosso maquinário, estamos a todo vapor mesmo aqui, tá bom? Na reforma, produzindo tudo ali bem bonitinho pra vocês. E, assim, vai ter várias peças, gente. Se eu não... Ah, então, se eu não fizer ela na quarta-feira, com certeza, no sábado, a gente vai estar fazendo sim, tá bom? E depois a gente vai ter sorteio nesse dia, ou na quarta ou no sábado, que eu vou estar entrando aqui ao vivo mais a Larissa. Agora é minha parceira aqui de sublimação, coisa mais linda, gente. Material de primeira qualidade pra vocês, tá? Eu vou estar criando uma página, uma página pra mim. Isso aí. Que vai ser o ateliê Sublimação Encantada. E espero vocês lá. É isso aí, gente. E a Larissa vai estar aqui, ela vai sublimar algumas peças pra vocês estarem vendo, tá? E eu, na máquina, vou estar produzindo a peça que ela vai estar sublimando aí pra vocês, tá bom? Vou fazer um vídeo sublimando, mexendo no córeo, fazendo mil e uma coisa. Tá bom, gente? Mas espero que vocês compareçam. Todos vocês. Estão todas convidadas pra estar participando dessa live especial, tá bom, gente? E espero muito todas vocês, tá bom? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, meninas. Eu tô, assim, muito feliz com tudo que tá acontecendo na nossa vida, tá bom? Isso aí. Muito feliz mesmo. Muito obrigada a todas vocês que estão aí, tá bom? Espero vocês ou na quarta ou no sábado, mas eu vou anunciar direitinho aí pra vocês, tá bom, gente? Tá legal? Um beijo no coração de todas vocês, meninas. Beijo, meninas. Um beijo. Tchau, tchau, tá? Tchau, 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 tchau.